E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você. E hoje nós vamos começar os nossos conteúdos sobre Marketplace. Então, em cada dia que os nossos vídeos saem, eu vou trazer um Marketplace pra você, um Marketplace diferente, explicando as regras básicas pra você que não conhece ou não vende dentro desses canais. Recomendo que se você gostar, já dê o seu like, se inscreva no canal aqui, porque isso ajuda o YouTube a saber quem que ele tem que notificar. Se você entrar no meu canal, vai ter um sininho ou não. Ative esse sininho de notificação pra que você receba o e-mail assim que esse conteúdo sair, porque tem muita coisa, a gente vai passar por praticamente todos os Marketplace aí, bem legal. O Marketplace número 1 que eu escolhi pra gente começar essa série de vídeos e pra que a gente possa falar é o Sysamagazine. O Sysamagazine chegou bem ano passado, veio crescendo, abriu a sua cara pra ser Marketplace e ele cometeu um grande acerto, tá? Não foi um erro, foi um acerto. Continuar atuando com o Marketplace no nicho que eles já tinham público e expertise pra trabalhar. Que era o que eles já trabalhavam quando eles eram apenas um e-commerce próprio, tá? Então eles têm um nicho de produtos que você tem que vender algo que tenha algo eletrônico dentro. Algo que tenha algo é foda, né? Mas algum produto que tenha algo eletrônico dentro. Então, a lei entra micro-ondas, entra, ele tem um componente eletrônico, tá? Então eles colocam lá que tem que ser eletrônico, é celular, som, geladeira, micro-ondas, brinquedos que tenham componentes eletrônicos, qualquer coisa que tenha um componente eletrônico, você pode vender. Alê, será que esse item que eu não sei caracterizar se ele é eletrônico ou não pode ser vendido? Vai lá, Sista Magazine, o link vai estar aqui embaixo e você faz uma busca, vê se tem alguém vendendo. Se tiver alguém vendendo é porque é aceito lá dentro, tá? Como que funciona hoje a comissão dentro do Sista Magazine? Se a venda é feita via boleto bancário, você paga 8% de comissão. Se a venda é feita em uma vez no cartão, você paga 10% de comissão. E se a venda é feita parcelada para o seu comprador, você paga 12% de comissão. Falando em percentual de comissão, eu acredito que é um percentual muito bom, tá? Uma das maiores vantagens do Sista Magazine é que ele é o meio, o marketplace que mais se aproxima da forma de recebimento que nós temos em outro marketplace que é muito acelerado, tá? Que é uma grande dificuldade quando você vai migrar para outros marketplaces, é quando você vai receber. E no Sista Magazine você recebe em 4 pagamentos, são 4 ciclos dentro do mês. Então depois que você girou a primeira roda, a cada 10 dias mais ou menos, menos de 10 dias, dá 7 dias, 8 dias, você tem dinheiro caindo na conta. Isso ajuda o seu fluxo de caixa, tá? Então isso é muito bom, tá? Forma de envio. Hoje você pode informar para ele, se você tem contrato no correio, ele coloca lá e ele habilita as formas de envio para você e são calculadas, mas a etiqueta ela é sua, tá? Da mesma forma, se você necessita via transportadora, você vai informar via tabela para que ele possa fazer os cálculos das transportadoras e assim oferecer essa forma de envio dentro do Sista Magazine se você tem uma necessidade de trabalhar com transportadora, tá certo? Agora, Alê, eu já estou numa porrada de marketplace, eu ainda não estou em nenhum. O que eu devo fazer, tá? No meu ver, contratar o Bling, porque o Bling integra a Sista Magazine. E o Bling integra com a porrada de todos os outros marketplaces, hubs, lojas virtuais e etc. Então se você tem uma loja virtual que integra com o Bling, você consegue puxar os seus produtos da loja virtual, jogar para dentro do Bling e no Bling você fazer a integração com o Sista Magazine, tá? Ele tem outras integrações, até um sistema próprio deles, tem diversas integrações que podem ser buscadas. Eu recomendo sempre ir pela mais barata, pela mais em conta, inclusive porque aqui embaixo tem 3 meses graças para você utilizar o Bling e poder testar o Sista Magazine, tá? A única coisa, os cadastros, tá? Eles são exigentes, eles vão te pedir uma sequência de documentos e você vai ter que fornecer todos, senão o seu cadastro não anda lá dentro do Sista Magazine, tá? Então, acessa aqui embaixo, aqui tem o link para você conhecer o Marketplace do Sista, tem o link para você se inscrever no Marketplace do Sista e aproveitar para surfar essa onda enquanto o Marketplace ainda está em expansão. E isso é muito bom, é pegar o momento que você não tem milhares de concorrentes já dentro e você consegue ganhar dinheiro e trabalhar, tá certo? Conheço gente que está vendendo muito, 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 muito dentro do Sista Magazine. Inclusive, teve uma pessoa que me procurou no Instagram e me mandou foto de 2 milhões de venda na Black Friday dentro do Sista Magazine, tá certo? Um único seller. Então, aproveita, aproveita, surfa essa onda, chama o Alê Celários, que está lá, Alexandre Celários também, tá? Chama ele, vai para cima, eles têm esse suporte humanizado, ele chama para ações, ele conversa, você tem acesso ao WhatsApp dele direto, ele gerenciou a operação, então ele entende muito o lado do vendedor. Aproveita, Sista Magazine, nosso primeiro Marketplace dessa série de Marketplace. Valeu! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar e também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce, a parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual, ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever, clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos, fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço!